Música Não se assuste, tá? Não é maquiagem Halloween Eu não quero virar bruxa Mas eu vim gravar pedido As meninas que queriam ver como é que tá realmente O meu cabelo Pós ENE, pós 3 meses Sem passar ENE, tá? E com participação especial Pois é, meninas Ó quem tá comigo pra gravar Dona Maria Né Maria Clara? Que já achou o pincel que vai pra sorteio Pra vocês, tá? O caboclo da McLan E resolveu comê-lo Tá? E ainda essa menina é um caso sério Essa menina não me deixa postar no blog Essa menina não deixa eu gravar vídeo Ela adivinha Quando ela dorme Que eu faço assim Eu vou subir Pra poder gravar Ela acorda Quando eu começo a fazer alguma coisa Eu me liga A Maria acordou Deixa Né? Porque a titia Tá de babá A cara de caralho Né, bebê da tia? Aí eu fico chamando ela de patinha Sabe por que patinha? Porque ela faz o biquinho tão bonitinho O biquinho de fato Meu Deus do meu neném Né, minha patinha linda Né, minha patinha Cadê a patinha da tia? Cadê a patinha da tia? Hum, pois é Vou gravar com Maria no colo Comendo meu pincel Não se preocupe Vocês vão ganhar o pincel babado Especialmente pra Maria Tá? Então Essa aqui é a Maria Clara Minha sobrinha linda Maravilhosa Que ocupa meus dias Que alegra Os meus dias Esses dias que meu amor Tá fora Então O que tá me alegrando É meu bebê Meu bebê Volta pra ser mãe de novo Ai, eu tô louco Ai, eu tô louco Ai, eu tô loucinha Então Vamos botar pro vídeo Que é o que interessa Bom, meninas É Eu tô com o cabelo aqui Seco ao natural Tá? É Eu acabei de lavar o cabelo E fazer uma hidratação Vai sair no vídeo Ela falando, tá? E eu acabei de fazer uma hidratação Lavei, condicionei Eu usei hoje O broto de bambu Do Novex Eu amo essa hidratação E Eu vim gravar pra vocês Porque as minhas me pediram Pra ver como é que tava O meu cabelo É Pós esses três meses Sem ENE E Sem escovar E sem praxar Então Esse aqui É como tá o meu cabelo Tá? Ainda não tá dando Pra ver no vídeo É? O que foi? Eu sei Tem mais ou menos duas semanas Que eu dei uma deflizagem no cabelo E O cabelo tá assim A deflizagem não alisou tanto assim Como eu esperava Tá? Ela alisou mais o comprimento Do que A raiz como eu queria Tá bom? Então assim Eu tô No meu comodograma capilar Então Segunda Quarta e sexta Eu hidrato o cabelo Tá? Na sexta-feira Eu Eu seco o cabelo Com o secador Depois que eu faço a minha hidratação Eu seco o cabelo Com o secador E bato a prancha Só na raiz Eu bato ela Quase morna Tá? E Bato ela na raiz Faço O meu A minha Choca de meia E eu fico Pina de semana Ainda mais Lado com os cabelos Tá? Na segunda Eu lavo o cabelo E continuo Com o meu comodograma Meu cabelo Falou de cair Falou de cair Tá caindo Que ele caia antes Todo dia Mas diminuiu bastante Aquela queda excessiva Que ele tava E assim É Deixa eu encertar ela aqui Pronto E assim É É um pouco difícil Pra quem tá na transição De não poder colocar Uma química No cabelo Porque Eu tenho ENE Então Às vezes quando eu vou pegar Alguma hidratação Que eu olho pro ENE Eu penso Vou passar Mas aí Eu desisto Porque eu quero mudar Eu quero mudar A cor do meu cabelo Né E eu decidi isso Que eu ia mudar A cor do cabelo Porque também Eu quero testar Outros produtos E Eu preciso Parar um pouquinho Com o ENE E também Pela Pelo tempo Que eu não tô tendo A Inverda A mina fala assim Ah Mas Eu tenho tempo Eu trabalho Eu estudo E consigo aplicar o ENE Só que pra mim Fica um pouco complicado Eu sei que tem Meninas que também Não tem tempo É Como eu Mais aplica O ENE Só que Já eu me organizar Fica meio difícil Ô Clarinha Ou eu falo Ou você fala As duas juntas Não dá certo Ok? Fica com a dia Beleza Então Pra mim fica um pouco complicado Eu não tô conseguindo Me organizar Eu não tô conseguindo Organizar meus horários Porque tá difícil Eu acordo Oito da manhã E O meu dia Tá um pouco corrido Ah Mas você não faz nada em casa Mas o meu dia Com essa criança Que está corrida Fala que tem outras coisas Que eu tô fazendo Vai começar a construção Da minha casa Ver o que vai ficar comigo O que vai fazer Cantinho de manchado Ver como é que eu vou montar meu cantinho Porque eu vou ter pouco espaço Então Virou uma confusão Eu quero voltar a estudar Então Pra eu voltar pro Enem Ou eu continuasse com o Enem Ia ter aquela dedicação Que eu não ia conseguir ter Então Eu resolvi parar Realmente Porque eu queria que o cabelo ficasse O cabelo estava ficando um pouco fraco Eu tava percebendo Que tava dando Um excesso de química no cabelo Então eu parei Essa minha transição Tá um pouco complicada Eu agora tô vendo Como é complicado Você fazer uma transição E levar realmente a sério Porque tem meninas Que disseram Que ia fazer a transição E desistiram E desistiram Ó o biquinho de patinão E desistiram Tá E assim Três meses sem Enem Só dei o Botox Que foi aquela única vez Da experiência Eu dei a Graduativa Agora Não gostei Porque isso é com o cabelo Meu cabelo tá com Um aspecto ressecado Aliás Ele é ressecado de vida Mas agora ele tá mais Um aspecto ressecado Então eu percebi Que meu cabelo agora Tá precisando mais de nutrição Do que hidratação Tá É Cabelinho gente Tá assim ó Tá um horror Meu cabelo tá um horror Tá Além do cabelo As meninas que eu sabia Qual foi o caso Da minha espinha É É Porque foi que eu parei De fazer Fazer vídeo Essa semana E É porque foi que eu postei A foto do peixe Em relação a espinha Pra vocês verem Tá Eu vou chegar A peixinha Tá assim Porque eu estou com a espinha carnal Já é o segundo mês Que ela volta E eu estou com o rosto Todo pipocado De espinha Meu celular não Vai babar meu celular não Eu estou com o rosto Todo pipocado Saúde Todo pipocado De espinha Pipocado mesmo E não é aquela espinha Que coisa não Então eu parei um pouco De Ai Maria Eu parei um pouco De usar maquiagem E gravar vídeo Justamente por causa Dessa espinha Porque não tinha como Eu gravar Não tinha como Eu esconder Não esconde com base Com corretivo Quentei Não tinha como E Eu não pude gravar Passar uma base Passar uma base branca Para fazer maquiagem Halloween Justamente por causa Dessa espinha Então foi por isso Que eu dei um Um tempo Tem um vídeo Que eu soltei Vocês podem perceber Que aqui está inchado A bendita Espinha Tá E o cabelinho Está aqui assim É Eu agora vou Eu vou esperar ele secar Totalmente Eu vou bater Uma prancha nele Só na raiz E depois eu vou Fazer minha sozinha Touca Tá E eu acho que O que eu vou fazer No cabelo Em relação a química Eu vou esperar Um mês e 15 dias Eu não vou repetir A defrisagem Porque Para não secar O meu cabelo ainda Eu vou comprar A progressiva Da Kerafuse A marroquina Que eu testei ela No cabelo De um colega minha E eu achei Que o resultado Foi maravilhoso Eu estou querendo Testar ela No meu cabelo Eu sei que Nenhum lucaduro Reage igual Nenhum Eu estou querendo Testar ela E é Como que vai Para meninas Então espero que eu tenha Escarecido algumas coisas Que vocês me pediram Ficou um pouco misturado O vídeo Mas eu sei que é assim Que vocês gostam E para as meninas Que pediram Pode mandar vídeo Pode pedir vídeos Para eu fazer Que eu faço Testar alguma Receita caseira Pode pedir Tá Aqui nos comentários Ou no meu face Que eu faço Tá bom É O que eu ia dizer Meu pai Falava em relação As tags Se vocês tiverem Alguma tag Que queira Que eu faça Pode mandar Que eu faço Tá bom Meninas E Assim que eu me organizar Vai voltar Os vídeos De receitas Para vocês Os vídeos De como se faz Lili Também vai voltar Para vocês Tá bom Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo Um cheiro Tá beijinho Bebê Passinha Tchau Meninas Aqui Aqui Tietia Aqui Aqui Tietia Aqui Tietia Cadê Tietia Cadê Tietia Ó o biquinho dela De pata Isso aqui Que eu falo Ó o biquinho dela De pata Ó o biquinho dela De patinha Ó o biquinho dela De patinha Tietia Oi Tietia Tietia Me deixando uma batida Maria Ela viu uma coisa Que eu sou Ah a minha moça Né Então Até a próxima Eu vou tentar botar essa criança Para dormir Porque eu preciso fazer make Halloween Tá Então até o próximo vídeo Fica quieta Um beijo Um cheiro Bye bye Fica um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo